Porra... É, tudo que a gente fez aqui de bonito nos últimos 5 minutos foi por água abaixo. Ah, eu não falei que era mergulhar meu pau na latinha do Monster. Todo investimento que a gente fez aí. Nem no notebook gamer, nem no monitor, nem no celular. Mergulhar meu pau na latinha de Monster. Quer dizer, se a Monster curtir, eu faço também. Ei, vamos lá. Vai tudo pro inferno, Deus tá vendo tudo isso. Monster, eu nem quero isso aí, tá bom? Quero só tomar mesmo. Até porque o meu pau nem cabe na latinha. É verdade, não ia passar, nem chegar no liquido, não é viado. Não ia nem molhar, não ia nem molhar. Tem um capacete nível 2 aqui onde eu trou, onde eu trou. Entrou? Ai, ai... Mano, cês tão muito engraçados, viu? Ai, Patife, como é que é ser youtuber assim, meu? É legal, você gosta? Fala, cara, eu fico a noite inteira falando de enfiar minha piroca em alimentos. Menos quando isso aí tá gravando, porque daí é esse porrão, você falou. Eu fico tentando descolar patrocínios e jogando videogame. Ah, profissão maneira. Não dá pra reclamar muito, não. Achei a K aqui. Ah, você tá noiteado. É, você tá na casa que eu tô... Eu tava, né, nego? Pô, nego? Pô, nego? Todo molinho aí. Caiu alguém na cidade? Caiu, mano. Caiu... Caiu um time nos containers. Eu vou pras casas, ó lá. Vai pras cabeças? Espera aí, Serinho. Tem que cair o cara na cidade, velho. Vai sozinho, não. Atrás de vocês! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Pera, se esconde, se esconde que eu pego, se esconde que eu pego. Tô jogando também. Por isso a gente fala pra mim só agora. Eu roubei, eu roubei. Tem mais, tem mais. É time, é time. De onde esse veio tem mais. Eu roubei outro. Boa, é delícia. Ah, tem outro! Tem outro na porta! Tá atrás de vocês! Atrás de vocês! Dei bala! Matei. Caiu fedendo. Caiu fedendo? Beleza, foi o time inteiro. Tem que jogar perto, mano. Foi boa, time. Jogaram demais, velho. Valeu aí, otário! Seu merdão! Fizemos a boa, hein. Porra! Se eu bate de 5,5 meia aí, me dá 11, mano. Fizemos a boa, hein, cachorrada. Pô, cachorro. Sobrou 5,5 meia aí, queridos? Porra, nenhum. Também queria, tô com 30 só. A história pegou tudo. Eu não tô usando nem 5,5 meia. Tem uma delícia que pegou, porque eu vi que o maluco morreu. Ele tinha duas caixinhas. Não, não peguei não, mano. Eu tô de AK e SKS. Eu nem sei porque eu peguei pra ter 5,5 meia. Ó, eu peguei aqui 5,5 meia. Ló, tadinho, ó. Pegou? 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 Recheadinho, recheadinho de 5,5 meia? Aqui, essa casa aqui, lotada, filho. Peguei. Pô, não tem nada, né? Aí, ó. Aqui, ó. Tava embaixo do meu pé, ó. Escondi. Opa, peguei. Onde tinha que babaca, mano? Opa, escondi. Ó, ó, ó. Olha pra ti. Aqui, Pati. Embaixo do meu pé, ó. Aqui, pega aí, pega aí. Agora eu vou deixar pegar. Pega aí, Pati. Vou sair aqui. Foi pra ti. Opa, peguei. Pegou não, bobão. Pegou não, pegou não. Agora eu peguei. Que trouxa, né, mano? Olha aqui, tem mais aqui, mano. Toda a casa que eu entrei, eu acho. Essas balinhas. Vocês pegaram a SKS que tava no corpo lá? Eu peguei. Beleza. Que foi? Ah, não. Caralho. Mano, eu preciso de uma arma, velho. Que não seja a KNM-16, uma arma. Nossa, eu matei aquele germano, mas foi como uma bala na cara, filho. Deve estar procurando até agora onde tá o olho dele, o segundo. Porque o terceiro ele não perdeu, não, né? Não, o terceiro eu dei um tiro no olho dele e ele já caiu pra trás. Aí eu... O terceiro é o olho do c... Ainda meti três tiros na boca. Aí ele já falou, caralho, mano. Já começou a cuspir bala. Então, mano, só que esses não são os da... Os da cidade, viu? Então, aqui tá tudo fechado. Só os caras tiverem do outro lado da rua, lá. Esses... Então, esses aqui eram os do galpão, velho. É isso que eu tô falando, entendeu? A gente pegou os arrombados do galpão. Eu procurei, procurei, procurei um compensador e não achei. Ó, tem um Capacete 2 aqui onde eu tô. Mano, mas os caras do outro lado da rua estão fechados também pra ti, viu? Então? Eu acho que são eles, sim. Eu tô do bocão. Os caras foram entrando e foram morrendo. Nunca vi isso. Tu entendeu? Podia ver essa porra. Cadá pra um antário ali. Ah, mano, então... Eu vou te dar aqui porque eu vou varar um banheiro, tá bom? Tá. Um varador. Nada. Vara pau. Meteu uma vara no banheiro igual você faz no pote de ovo amaltine. É que tinha uma casa com uma porta aberta no meio do nada aqui, só o banheiro fechado. Na moral, se a Nestlé e a Nesquik me patrocinasse, eu nunca ia meter meu peru dentro da lata de bagulho. De qualquer bagulho, né, inclusive. É, do Nesquik. Eu não ia patrocinar mesmo. Se eu não meter a lata de bagulho. De Nesquik, filho. Ai, que merda. Você enfia seu pau numa lata de chupinsco, mano. De chupinsco? Chupinsco eu sou do meu. Que porra que é essa de chupinsco? Fui eu, tá? Dá pra testar o silenciador aqui. Mano, tá testando o silenciador pra caralho. Pô, eu preciso de uma arma e um colete 2, moleque. Opa, rolou. Ah, sério, eu tomo seu pulo, mano. Caralho, eu tava caminhando tua testa, mano. Não tava não que eu abaixei pra pedir. Eu tava, eu tava, você tava na janelinha pequenininha aí. Eu tava, eu tava. Estéreo, estéreo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que? Peraí. Aqui, ó. Dropei aqui. Pra você curar isso. Nego, eu quero isso aqui pra passar o pau no Red Bull. Esse pedacinho de vida aí, nego. Tu tá todo machucado aí. Ô, vocês acharam um colete 2 aí, por acaso? Não, eu preciso também, mano. Acabei droppando um colete 3 lá que eu peguei do cara. Só que tava um pouco machucadinho. Deixa eu ver se no chat tem alguém me xingando. Porque eu deixei alguma coisa pra trás. Deve ter deixado um chupisquinho, não? Eu vou entrar no... Puta, ele já tá vendo choque. Eu vou entrar num prédio aqui, ver se eu acho, mano. É, mano. Vai rezando aí. Vai fazendo os últimos loots aí. Ai, 4 vezes. Jura? Que delícia. Ah, como assim espaço insuficiente? Filha de uma punta. E arrasta pra arma, pô. Não, mas é que eu tô com uma mira 2 vezes na arma. Aí não coube. Não cabeu. Oh, passa essa mira 2 vezes pra mim, pode ir. Passo. Mas segura aí. Eu passo na cidade lá. Puta, eu queria uma carma. Eu não preciso da mira pra Tifinho. Pô, eu tô com 3 painkiller e 5 energéticos. Eu tô com um supressor de flash pra rifle, viu? Tô guardando aqui pra... Ih, será que eu joguei fora? É, eu tenho compensador já. É, queridos, vamo aí. Tem um monte de carro aí na rua. Peraí que por enquanto tá até perto, né, mano? Uh, achei o medkit. Cara, esses caras vieram... Lutearam rapidão. Vieram secos lá dos... Dos... Dos containers pra pegar nós. Acho que esses caras não vieram do container não. Não, os caras devem ter caído ali já, mano. Porque eles já tinham luteado aí 6 casas já. Dois, eu vou te esperar no caminho, mano. Ah, colete... Caralho, na última casa, cuzão. Achei um colete 2. Deixa eu ver se tem mais um. Quando spawnou um, spawnou outro esperto. Outros perto? Outros perto. Não, dessa vez não spawnou não. Vambora. Onde vocês eu tenho que procurar um bug aí, alguma coisa, mano. Puta, você pegou bugre? É, eu tentei achar um carro aqui pra cá, mas... Ah, eu consigo chegar andando. Foda o vencedor ali pra frente. Pega o estéreo lá, Drizzy. Estéreo eu pego um carro também. Ah, pego, então beleza. Se vocês dois tem bugre, é nóis. Ah, achei um jeep. Ah, tinha um jeep no caminho também. Opa, Chief! Para! Isso foi bem legal. Isso foi bem legal. Oh, não sei se eu pus isso aqui pra gravar, mano. Caralho, deixa eu ver. Gravou outro? Gravei, gravei. Coloquei também. Deixou o medkit. O medkit no banheiro. Ah não, tudo bem. O medkit é o de menos. Olha, Drizzy, Drizzy, Drizzy. Colete dois aqui. Que susto demônio. Marquei exatamente onde está aí. Essa porra, você sai da casa e tem uma parede de choque gigante assim. Que susto demônio. Não achou no M4, não? Não, mano. Puta, eu achei só M16, não. Você pegou o colete 2 ou o Stunning? Não. Ai, eu marquei. Andar de baixo. Olha, tem uma 2x aqui. Do lado é o colete 2. Quero uma mochila 2. Do lado é o 2x. Oxi. Tu que deixou a 2x, eu quero a 2x. Ah, o Stunning trocou, Drizzy. Eu quero que eu veja um colete 1 no lugar. Não! Colete eu peguei, colete eu peguei. Olha, tá. Tá aí, a 2x do Stunning. Não, o Drizzy chegou no lugar. Eu falei o Stunning, cadê? É que o Stunning tava saindo na casa. Eu achei que ele tinha pego. Tem AK e tiro de 762 aqui. Ô Drizzy, faz o seguinte. Vem cá, vem cá, vem cá. E mochila 2? Tem que ser muito amigo pra fazer o que eu vou fazer. Drizzy, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui ó. Pega a M16 então. Ah, não, não precisa não, eu vou de AK. Tá, tem a munição dela aqui. Tem que ser muito amigo pra fazer o que eu vou fazer agora. Parou. Babaca do caralho. Oxi, eu peguei a M16 de novo? Que idiota. Peguei a M4 aí, filho. Ah, do Stereo. É, é um idiota, né mano? Que? Mas no vídeo dele você fala de pinto, e já ficando tão bom já. É, aqui pode ficar dando panelada, pode ser um menino piruleta aqui. É, menino. Vocês não vão usar esses tiros aqui? Eu vou. Meio? Vou. Ó. Ô, eu não peguei o carregador. Puta, eu deixo o carregador ampliado, velho. Pera aí. Bora que eu vou deixar lá em primórdia. Vamos lá pra... Vamos para, vai. Empurra, empurra, empurra. Mano, ó. Lembra de fazer cliente ganhando a última perna. Usar os plancos, os negativos e tal. Aqui passou o avião assim, ó. Passou. Passou. Passou um avião. Provavelmente por aqui, ó. E é um dropzinha aí. Opa. Boa, Silas. Ainda bem que deu certo, nego. Nossa. Nossa. É até aqui mesmo? Vai. Nossa. Ah. Ah, que delícia. Eu vou dar um 4x aí. Quem quiser 4x eu vou pegar 8. É, eu já tenho. Então pode pegar, espera. Ahn... Peguei. Ninguém vai pegar a M24 não? Tô de boa. Você quer? Dá aqui. Rambo. Passa, passa. Ó, ó. Tá vindo o carro. Bora, sai. Bora, sai. Eu destruí o carro rápido. Ó, lá na frente, lá na frente. Passou. Foi embora. Tá lá no 195. Vamos na bota, vamos na bota. Bora. Carregando a minha arma, né? Caralho, podia ser uma sniper, né mano? A gente nunca dá sorte de pegar um airdrop bom, mano? Eu ainda não rilei da panelada. Vocês param de rir das histórias do Stereo aí. Fica da puta. Da panelada no minguinho. Fala aqui, se a gente ficar dando panelada. É, e o que que você fez com o rato hoje? Eu não fiz nada. Não foi nem no meu universitário? O rato precisava ser... Ser batizado, nego. Você vai pegar sem HUD. Foda-se. Depois do Scott, ela ficou animada. Então para. Daqui a pouco, o Pó, mas... Mas não tem problema que o esquenta é aqui, vai. Ó, o carro na frente, carro na frente. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Foda-se. Mano, e bate o carro nele, velho. Na moral, sem medo. Ó, parou, parou. Ah, não, não, não. Parou, não. Vai parar agora. Vai parar agora com o cover pra dar bala. Parou, parou, parou. Pera aí, eu vou por aqui. Eu vou por fora, hein? Vou por dentro da casa. Cuidado na janela aí, velho. Ó, eles pararam no W, hein? Não tão parado na esquerda, não. É, no W. Ó, eu tô... Ou parando na esquerda ou no negativo. Não, foi no W, foi no W. Eu tô olhando pra direita aqui. Se tentar vir por aqui, eu pego. Pode ter um agrado ali, mano. Eita, eita. Tamo aí, já? Cara, hein? Granadinha. Tô jogando granadinhas lá. Opa, tão lá no fundo. Tão lá no fundo. Tão na última casa, mano. Amarela? É, lá atrás. Atrás da última casa. Mas cuidado, pode ter no meio aí também. Estéreo, não vai na febre não, Estéreo. Não vai na febre não, Estéreo. Não vai na febre não, Estéreo. Aí, viu, viu, viu? Acertei. Por que não consegui matar? Tô ganhando terreno, tô ganhando terreno, tô ganhando terreno. Tão lá no fundo, tão lá no fundo. Smocaram, tão na casinha cinza lá atrás, mano. Ah, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Boa. É um idiota esse aqui. Ai, que mongo, velho. Por que você não fez isso, mano? Tem outros aqui, Patipe. Eu tô tentando ir mais perto. Ó, tão na casinha cinza, hein. Vou marcar, vou marcar, vou marcar. Não entendi de onde eu tomei. Casinha cinza, eu marquei aí, ó. Foi você que me atirou, Adrien? Não. Ué? Foi você, Patipe? Não, porra. Será que eles estão na casinha cinza, Patipe? Eles estão na casinha cinza, sim. Ó, tão na janela ali, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Ai, ai, ai. Pega a cover, cara. Deitei, deitei um. O outro tá no banheiro, tá no banheiro da casinha cinza ali, ó. Deitei um, mano. Tô muito meado, velho. Matei os dois. Boa, caralho, boa. Eita, foi vocês? Fui eu, fui eu. Nossa, cuzão, cuzão. Ô, na moral, game clipa essa. Por favor. Por favor, velho. Ô, dá a cara do maluco que tava de cara aí, mano. Ó, vou pegar o compensador pra mim. Nossa, na moral, game clipa essa, porque foi bonita demais, cuzão. Puta que pariu, eu tô de pau duro pra minha jogada, velho. Meu Deus, mano. Ó, a carta aqui, Delice. Ó, tô com cinco Magic Kids aqui. Mano, a minha jogada foi bonita demais, velho. Tem cara aqui também. Eita, porra. Nossa, caralho. O que 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 eu fiz agora, tio? Como esse jogo é bom, velho, na moral. Eu não entendi de onde eu tomei. Mas vamos aí. Falta um minuto. Peraí que eu preciso terminar de botar aqui. Ah, beleza. Nada me machucou. Ô, Delice, tem coronha tática pra M4 aqui. Não sei se você tá usando ela ainda. Ah, a minha cota fuja. Beleza. Tem uma SKS aqui parada e... É nóis. Vambora. Tô pronto. SKS tá com compensador, se quiser pegar aí. Então vamos cuidar com essa parte da tomada de trás, hein, mano. Não, foi não. Saiu a tomada aqui e não viu. Vamos de carro ali pra praia. Vamos. O nosso mesmo, né? O Delice tá todo cagado. Puta, agora a gente tem que ficar na beirolinha, ver pra onde vai fechar e ser o primeiro a chegar lá. Mano. Se fechar na praia lá... Na praia é sempre quem tem cover primeiro que ganha. É muito difícil chegar porque é muito aberto. Ó a tira, hein. Ó a tira, mano. Tô vendo. Caralho, eu caio, mano. Os caras deitados no topo do morro, mano. Dá pra comer isso daqui. Dá. Os caras deitados no topo do morro lá nesse E. Porra, a live cagou pra mim. E pra mim se é corpo aquilo lá ou é os caras mesmo? Antes. É o... Não, é o cara, é o cara, é o cara. Ali é um cara. Ali é um cara. Ali é um cara mirando. Não, 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 não. Um é um corpo. O cara correndo. Agora chegou um cara correndo, mas o outro é corpo. Onde? Ali o cara tá em pé, mano. Não, não. Não, não. Muito longe, mano. Muito longe. Ai, o choque tá vindo. Vambora, 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 vambora. Vim. Vai deles, pilota aí. Só que a gente vai ter que ir pra lá, hein, mano. Fique esperto. É, evitou, evitou... Mano, dá pra... Puta, você vai pelo negativo da praia? Eu tenho que investir aonde? Vocês querem investir em primórcio ou na praia? Vamos ganhar um lugar em primórcio por enquanto, vai. É. Ele acabou o gasolina. Ai, caralho. Bom, tudo bem. Eu uso o negativo. Tamo perto, tamo perto. Chega agora, velho. Pega um negativo e espera o choque fechar pra gente... Saber pra onde a gente vai, mano. Fica andando igual idiota aí. Ó, tá lá no topo do morro ainda. Então? Dries, é com você, mano. Eu não tenho nem mira pra pegar esse cara aqui, velho. Vou pegar o cover na árvore aqui. Também tô indo. Ó. Cuidado. Ó, tá botando a cabecinha lá. Não sei se ele viu. Tem que tomar cuidado com a nossa esquerda ali também. Pois é, ele deve estar locado de novo. Ô, Dries, essa... Pera só a árvore. Mete pé, mete pé. Essa árvore que eu tô aqui tem negativo, viu? Não, mano. Tem que meter o pé pra tipo ir. Deixa eu ir lá no outro lado. Ih, é o cara... É o cara... É o cara... É o cara... Ih, ele tá deitado. Mirando ou é uma pedra? É uma pedra. É uma moita, beleza. Caralho, velho. Vem por aqui, vem por aqui, mano. Você tá indo por dentro da cidade, velho. Mas aí não vai dar pra chegar, mano. Um minuto... Eu acho que vai, mano. Aqui é reto estéreo. Vocês vão... Por aí vocês vão passar por dentro da cidade, no meio da treta, mano. Ah, por fora. Saquei pelas árvores. Puta, eu não tava entendendo, Dries. Dries, cuidado de cima de você aí, mano. Em cima desse morro. É... Eu vou contar com a sorte, mano. Tô olhando pra cidade. Em cima do morro eu meio fudir. Ó, tem três carros aqui na minha esquerda. Provavelmente tem cara ali. Eu vou subir o morro aqui deles pra tentar garantir a sua... Ah, já vi cara... 150. 165. Ó, aqui na minha esquerda, Patif. Tem cara. Acho que eles tão subindo o morro. Dá engajo, sério, hein. Eles tão na minha frente ou na sua frente? Na minha, na minha esquerda. Dries, tem um jipe na sua esquerda numa casa. É, então. Era ele mesmo. Saiu os caras dali e correram pro morro. Tá. Caralho, é muito aberto, mano. A gente vai ter que contar muito com a sorte aqui. Não, mano. Mas na moral, deu bom, Dries. Então, o meu medo é os caras dessa casa aqui, mano. Eles vão estar atrás das árvores. Puta, eu não vou conseguir nem fazer esse engage. Dries, ó. Eu tô aqui na casa, hein. Cê tá... Fica desse lado, fica desse lado. Cuidado. Vai ter cara ainda, hein. Eu sei. É isso que eu queria garantir que não vai ter cara nas nossas costas, mano. Nem um passinho, viado. Nem um passinho. Tá. 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 Tô vendo. Matei. 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 Ah, matou. Caralho. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Caralho. Derrubei outra. Tá. Tô perto de você aqui, tô no mato aqui, olhando. Ó, o outro tá lá. Mirou em mim. Virou em mim. Não é em você, é em mim quem tá virando. Matei. 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 Vai os dois. Boa. Tô indo na beirola do choque aqui. Agora a gente tem que cuidar com as costas. Serinha tá muito longe da gente, querido. Ah, serinha. Boa história, boa história. Cuidado, cuidado. Cuidado, puta. Patifim, bora ficar aqui, mano. Aqui? É, aqui a gente tem visão se buscar de Primorsk e tem visão dos caras de Sardin. Eu tava lá em cima do morro. Tá. Esperava aí onde vai fechar. Puta, já fechou. Nossa, fechou praia, fudeu. Fechou praia, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. É por isso que eu fiquei curioso. É, não tinha visto não, tinha visto não. Eu tava esperando o gás fechar ainda. Não nem foi praia, foi aquela próxima cidade lá, o que é pior, velho. Puta, podia ter um suppressor de sniper aqui, né mano. No corpo dos caras, porra, tem três caras mortos aí. Você luteou? Puta. Vai lá, vai lá, vai lá que dá tempo. Relaxa. Quando dá pra ver o círculo branco no radarzinho ali, porque vai dar pra conseguir. Nossa, tem. Boa. Tem mais ou não? Tem mais alguma coisa legal? Tem de AK aí. Pega aí, pega aí. Boa. Esse aqui eu vou precisar mesmo. Se eu estiver zoado, tem colete, capacete aí. Não, tá bom. Ele tem uma grossa, ele tem uma grossa. Quer usar? Ele tem uma WM, Drizzy. Ele tem uma WM, esse cara aqui. Oxi. Pega aí, pega aí, pega aí, porra. Caralho, velho. Esse cara tava mirando em mim com uma porra de uma WM. Você tá me tirando? Eu vou pegar essa grossa aí, mano. Tá louco. Pega aí, pega aí. Essa é ela. Só que ela tem um puta recorre, Patifin. Não, eu já testei já. Não, o recorre dela é de boa, mano. Tem três, mano. Por a perto, o recorre dela é muito alto. Porra, ela não entra como sub, não? Não, ela é um assalte, né? É tipo uma fã. Derrubei, derrubei o Matheus. Eu tô atravessando isso aqui e vai ser a piroca, mano. Ó, tiro já, hein? Tiro na esquerda já. Foi na gente? Não. Foi em mim. Foi tiro de UMP. Tem uns cara, tem uns cara dentro do primeiro privadinho ali, nego. Puta, aqui podia tá safe, né? Esse negativinho aqui. Drizzy, eu acho que é da rua. Ah, não. É uma moto, relaxa. É uma moto, é uma moto também. Perdão. Ó, tem lá, tem lá, tem lá. Correndo pra cabaninha. Pega esse aí, pega esse aí. Consegue? Deitei ele. Eu tô abrindo, eu tô abrindo um pouco mais. Não, os amigos dele tão lá. Ah, mano. Os amigos dele tão no banheirinho na minha direita. De vocês é 105, alguma coisa assim. Puta, agora que eu ver onde é que os caras vão tá no final aqui, mano. Tem dois dentro do banheiro. Tem que saber onde ele tá o outro dos. Tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó, eu tô olhando pra cidade aqui. Esses do banheiro agora são varável, não são? Não, 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 não. Não é esses. Ó, tá lá, ó. Tá dentro da casinha ali. Dentro da casinha. Tô acertando ele, mano. Acertei dois tiros no peito dele. Acho que ele tava de colete 3. Tô dando banheirinho ali. Querido, eu larguei vocês aí. Que? O amigo dele tá rilando eles, Tarinho. Tô correndo. Não tem granada, não? Joga granada, porra. Eles tão bem na direitinha. Eles tão bem na direitinha, rilando. Trás da porta. Ó, bem na direita, sério. Chega varando, chega varando. Ainda tá na direita. Boa, 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 boa. Batei. Segura. Segura com calma. Eu tô olhando pra cidade aqui, mano. Os últimos vão vir da cidade, velho. Eles tão lá, mano. É, só que eu tô no safe eles não, entendeu? No outro banheiro, mano. A gente tá safe. Qual outro banheiro, sério? Nesse aí na frente. Eu não tenho visão dele, não. Tô dando negativinho aqui. Ah, aquele banheiro lá na frente? Perto do gás? Não, nesse aqui na minha frente. Ó. Aí, ó. Tomei de novo. Não sei da onde, não. Acho que é da casa. Ah, velho. Eu tô morto. Calma, calma. Segura, tira a arma e sai correndo e pulando. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá no meu E. Tá no meu E. Pra vocês também. Diz no quê? Diz no quê? O que que é? Por fora da cidade. Ele tá aqui, ó. Eu marquei. Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Acertei um. Derrubei um. Deitei, deitei um. Eu tô vendo o outro. Entrou na casa agora. Morrendo. Um morto. Beleza. Fechou pra nós, mano. É três, é três aqui. É três da gente e um dos caras, hein. É, é o cara que entrou na casa aqui. Não, não é maçã, ele sai nisso. Só fica o negativo aí, mano. Fica calma, fica calma. O chile não, o chile não. Pega o negativinho e espera. Essa casa bege aí? É, essa casa aqui na minha frente. Aqui, ó. Relaxa, relaxa, mano. Estamos safe. Espera ele. Espera ele. Vocês estão safe, fica no safe aí. Quando ele sair... Ah, ele vai sair. Vai ter que sair, vai ter que correr pra gente. É um campo aberto pra mim aqui, ó. Ganhamos mais uma, duas seguidas. Desculpa, pessoal, dei zica. Perdão. Não, não perde essa aqui, não. Matei cinco já. Eu não me aguentei. Drizzy, pega um cover aí, mano. Fica aberto, não. Não, olha o cover que tem isso aqui. Então, tá bom. Fica aí. Olha, tá lá dentro. Acabei de ver ele. Olha, ele tem que sair, mano. Ele tem que sair. Tá do nosso lado aqui, o safe. Não morre, Star. Não morre, Star. Não morre, Star. Vamos acabar os três. Não, não. Ele vai ter que sair. Olha, eu jogo o smoke. Ei, arma que sobe do caralho, hein. Até costei a canadinha aqui, ó. Vocês viram? GG, filhão. Eu vou matar esse filhão pro DWM. Eu pago pra ver o que você quer fazer. É agora, é agora. Maquei. Ah, querida. Duas vitórias seguidas. Pega no meu pau. Me respeita, tio. Vambora? Vou matar. Porra, nove kills, moleque. Fiz duas kills. Ele hesitava como? Eita porra. Porra, mano.